A CIDADE NO BRASIL A gente deve se ver já aqui como lhe ensina. Eu não faço as iguais poucos. Estamos aqui num bar do supermercado de uma cidade de Porto. Continental. Chama-se Continental. Continental, na cidade de Porto, não é? Já vendeu tudo? Já tudo. Tá bom, tá ótimo. Tá fresca, tá bom. Pelo menos a gente bebe uma cerveja agora e come logo. Aqui já se pode beber uma cerveja lá de Montal, os que querem ir para 250, não? Peguei 700, 200 mil reais. É, está aí muita falta de dinheiro lá. Também é muito barato. Não sai, não que um. Ok. Então, um dos pedidos que a gente vai abrir ao meio da cidade não, não sai. Não sai, não sai, não sai. Pira já aqui. O belo é o momento que este seja, que possa ombriar uma deste porto de susto, granítico, porventura hermético, mas doce, poético, sensível, galhofeiro e folgazão, no junho de cada ano. Ah! Está a enfermer! Está a enfermer! Estamos aqui na cidade de Porto, no supermercado. O supermercado, a ervas, o trem, a alfa-azenda... O supermercado, vizinho! Tinha tramosas, queria tramosas e não tinha sal. E tinha lindas borrachinhas. Tivemos que deixar para muita gente apagar. É uma linha... Agora, se me deixas escolher, eu escolhi aquela que estava no lugar do vinho. Ah, eu só levei a sença na parede. Eleva-a no coração antes que não queira. É linda! É linda e batei-me aqui mesmo em cheio. Eu não me importava de ir lá para a Califórnia. Eu não me importava de ir lá para a Califórnia. É... Então, gostaram do supermercado? Ah, muito! Eu já conhecia. Eu não conhecia este, mas conheço uma ilusora que é igual a este, de Cascais. Eu agradeço a que foi em casa, hein? É para que estamos todos. Por nossa razão, uma loja de barcerias não se vende hardware stories como foi numa presença de hardware. Portanto, este o que tem é tudo junto ali no conjunto. A senhora tem-lhe do Cascais, mas este é o que se gosta mais. É igual a este. Não há diferença. Que amejeito para a Califórnia. É o dia seguinte? Que amejeito para a Califórnia? É o dia seguinte. Fácil. O dia seguinte. O dia seguinte. O dia seguinte. É o dia seguinte. O que é a verdade é como o pôr-te se achar O que é o outro? O que é o outro? Para o meu rosto? Para o meu rosto? O que é o outro? A CIDADE NO BRASIL Estamos aqui a passar na cidade de Porto. Não vou ser verdadeiro. O primeiro é que a gente vai fazer com uma freqüência, onde é que a gente vai ganhar a espelha amém. É uma franquia. Uma franquia Station está em um lugar mais difícil. A gente vai ganhar a espelha também. É isso que é isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo? É isso mesmo mesmo? Isso mesmo mesmo, é isso mesmo? É isso mesmo mesmo. Alguém está em casa alguém? O que é passar? Que tem-te aqui esta mal? Está tudo bem. Malgo a fazer pereira. Tem no Inca bem? Nada. Nada. Toda a gente se porta bem. O principal é o que se põe no prato. O acolá é secundário. Não havia nenhum turista de California. Já se travou o que o senhor faz. Aqui? É que cá não sei se de certo se o acho é não sei se de certo se o acho é não sei se o acho. Ele aperta, aperta, e se de certo se o acho é não se que as vezes faça um doente, poxa! Ele aperta, aperta o carro. É ele lá. É ele lá. É ele lá. Desvenda a saber quem é os bobes de aqui na igreja. Aqueles que preferem ir para. Aqueles deve ser lá qualquer coisa. e vocês vão observando a estrada se eu estivesse acordado não a deixava criar e vai começar havia um gajo que acessou atira já liga 822-2020 o do Sameiro e do Bom Jesus nós vamos ver os dois o do Sameiro e do Bom Jesus 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 Olhem, olhem, olhem! E vocês vão-me a dormir! A Câmara do Porto ficámos a 18 quilómetros do Porto. Quando eu era pequenito, muitas pessoas não caíam ao Porto, nem conheciam o Porto. Havia poucas caminhonetes, havia pouco turismo. Hoje em dia, esta gente nova corre o Portugal inteiro. Em caminhonetes, em excursões, se estão a trabalhar, vão pompando um bocadinho. Olha o que vai, Carlos, olha aí para a direita. Olha ali ao fundo, aqui à direita. Olha ali, ao fundo, ali à direita. Cede automóvel. Olha ali ao fundo. Olha ali para baixo. Olhem aqui para a direita, ali ao fundo. Estendem ali as suas toalhas, comem e bebem, descansam ali uma cesta. Isto para eles equivale a umas férias. Olha o que é que vai de carro, estás a ver. Isto do que era aqui há 30 ou 40 anos é quase como dia da noite. Olha, mas estarem coisas a vir dentro da mãe. Isto tem, tem-se alterado muito. Está a classeira. A verdade é esta, que hoje em dia, esta gente nova, antigamente não havia de veres, mas trazem, trazem, as bocadinhas. Olha, Paulo, olha, Paulo! Olha, Paulo, olha, Paulo! Olha, Paulo, olha, Paulo, olha malas! Olha quem vai de carro para aí fora. Estão a ver? Oi! 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 Oi, a noite, você vai de carro! Onde é ele de carro? Oi! Onde é ele da walk... ...upar逢емся? Olá! Oi! Ben, gritando! Bem, des Fanfus! Estão a ver lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Je Birra Quando a hora que chove Quando o tempo é inclemente É aqui que fazem todas as cerimónias E tem uns lindos painéis Em toda a volta Sobretudo de lá e daqui e dos lados Que merecem realmente Uma visita Se não vir ainda tivermos tempo Pois bem Confiê-nos a Nossa Senhora da Consegueção A Nossa Senhora dos Vilares para que ela continue a abençoar-nos, a dar-nos boa saúde, boa disposição, um espírito de família, de fraternidade, de compreensão, para que possamos visitar a terra onde Nossa Senhora viveu e onde Jesus, seu divino Filho, nasceu para a nossa saúde. A gente não entrou aqui, que gritam como São Tuarte de São Meio, não é? A gente não entrou aqui, que gritam como São Tuarte de São Meio. A gente não entrou aqui, que gritam como São Tuarte de São Meio. A gente não entrou aqui, que gritam como São Tuarte de São Meio. Estou aqui no Búzio do Braga, só pelo São Paulo de São Meiro. Estão aqui dentro da igreja do Búzio do Búzio do São Meiro. Estou aqui embaixo do Búzio do Búzio do general da igreja do Búzio do Paraí, só pelo amor dos Antoni do conformamento to China. Música do Guarulaj84. A CIDADE NO BRASIL 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 DO PRIME A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O candidato Will Ferreiro O TAS e Zen Isso vai imaginar? Apagando, vamo o Os melhores pirotecos são aqueles que fabricam estes fogos. Isto, este mundo, são aqui da Viana de Pastel. E os torrais de forma, os autores, mais famosos, eles não têm estes de manhã. Obrigado, senhor.